pessoal aqui é o titãzinho é bem no mucuripe mesmo que nós estamos na entrada na entrada zona eu tô fazendo a volta aqui porque o portão está fechado e aqui é o titãzinho a comunidade titãzinho essa que você tá vendo aí na frente essa que nós estamos vendo aí é uma ponta do mar aqui bem bacana as pessoas estacionam os carros aqui e vão ali para baixo e é bem bonito isso aqui vamos ver aqui e é só vai tomar banho ali ó é uma ponta de fortaleza que a gente não está conta de vim né não vem aqui não anda por aqui mas é bem bonito aqui na comunidade do titãzinho e parece que aqui é bom para surf muitas pessoas aqui com a prancha debaixo do braço me parece que a maré aqui oferece uma onda melhor para as pessoas praticar esse esporte o farol aqui na esquerda o antigo farol é bem antigo mesmo tá caindo ali abandonado isso era para ser para ser tombado né pelo menos a minha opinião aqui bem frente ao moinho a entrada do moinho tem dois moinhos aqui é o Dona Benta e o moinho fortaleza também da fábrica fortaleza que seria o Dias Branco já tem vídeo no canal daqui dessa região mas é como eu sempre falo cada dia é diferente e a gente pode pegar uma filmagem completamente diferente né quem sabe o que pode acontecer a cada momento uma passagem de nível acho que está desativada moça da Terezinha bem bacana em cima já subi várias vezes tem vídeo aí tem uns dois ou três vídeos no canal do Morro Santa Terezinha e não é que fica repetitivo o lugar é o mesmo mas fica diferente porque é em outro momento pelo menos eu acho que é mais ou menos assim se você tem outra opinião deixa aí nos comentários para que a gente busque o melhor para vocês verem a nossa cidade aqui é o Iate Clube na direita tem dois amigos aí que me convidaram para vir aí agora depois do almoço mas esse cara toma um aí eu não bebo né fico aí só na água de coco mas vale a pena bem bacana para a direita aí já a Avenida Beira Mar mercado do peixe e nós estamos exatamente na abolição e já que estamos na abolição vamos seguir nela e completar esse vídeo aqui para vocês eu vou entrar em um local ali que nunca entrei para a gente sair na Beira Mar que é um pouco diferente seria aqui não, mais na frente que a gente passa do lado daquele rio né daquele córrego que tem um parque que eu já mostrei o parque ali para vocês na Avenida Beira Mar é, seria aqui nessa que a gente entra aqui tem um rio na verdade aqui na direita tem esse rio aqui e essa rua vai nos levar ali nas 50 sabores é a hora do sorvete o parque que eu relato aí esse aqui na direita as pessoas vêm curtir a natureza e descansar aqui nas sombras essa vegetação bem bonita que existe aqui a sorvete ali é na esquerda aqui há 50 sabores parque nessa direita e já estamos na Beira Mar agora é só estacionar e vim aqui no sorvete uma vaguinha aqui é que não é coisa muito fácil é, vou ter que fazer a volta novamente eita que tá bonito hoje tá bonito viu eu sou um admirador do sol e nesse horário aqui ou ao nascer dele é, fica assim uma coisa que a gente fica impressionado é uma distância de milhões de quilômetros que se torna uma coisa tão linda assim nesse momento estamos aqui estamos aqui na volta da Jurema na Beira Mar novamente e não tem gente como a gente não captar alguma imagem quando passa por aqui e principalmente nesse horário é muito bonito e aí e aí Tchau.